Bom dia gente, bom dia meu povo do YouTube, minhas coleguinhas Não, coleguinhas é Simone Simalha, né? Minhas amiguinhas do YouTube, como vocês estão? Bom dia pra todos, quer dizer, é 11h27, né gente? Mas é bom dia ainda, porque não é meio dia ainda, né? E gente, eu tô aqui preparando o arroz Eu vou preparar na panela de arroz, gente, porque eu fui no mercado Hoje é sexta-feira, dia 24 de junho E eu fui no mercado e resolvi ligar aqui o celular e gravar, sabe? O negócio é assim, você tá com vontade de gravar, você vai lá e grava Então eu fui no mercado, gente, demorou um pouquinho, né? A fila, mas daqui a pouco tá na hora de buscar meu menino Que eu vou 11h35 Então não vai dar tempo de eu fazer o arroz, né? Não vai dar tempo de eu fazer o arroz na panela Então eu vou deixar aqui na panela de arroz, ó Quebra galho aqui da mulherada, ó Ó o quebra galho aí, gente Maravilhoso Quem inventou panela de arroz elétrico é de feijão e de tudo Eu ainda não tenho a de feijão, mas Deus vai preparar pra mim Pode ter certeza Então, gente, eu vou deixar o arroz aí cozinhando Que é o tempo de eu ir lá buscar o meu menino É o tempo que ele cozinha, né? E aí quando eu chegar Eu gravo mais um pouquinho da minha sexta-feira pra vocês, tá? Hoje tem roupa pra recolher do baral Roupa pra estender Eu troquei os lençógenes Acho que o povo deve falar Se essa mulher não troca o lençol de cama Não é, gente É porque tava muito frio Então, eu já tinha muita roupa acumulada Então, pra... Porque lençol é assim Você já tem que lavar, ele secar E você dobrar e guardar Então, como eu tinha muita roupa acumulada Eu deixei pra trocar agora Mas eu já troquei Já tá tudo bonitinho Então, daqui a pouquinho eu volto Tá bom, gente? Vou gravar mais um pouquinho do meu dia pra vocês Tá bom? Pô, gente Eu cheguei, gente Estou aqui de volta Vou temperar O bife Pra mim e pro meu filho Vou amassar aqui com esse negocinho aqui, gente Que eu gosto de amassar Você sabe o alho? Vou pegar o alho assim, ó Vou ficar amassando Sabe? Eu tô usando esse tempero aqui, ó Eu sempre usei ele há muito tempo já, ó Receitas da casa Receitas de casa, ó Esse temperinho aqui é ótimo, gente Compre, tá? Maravilhoso Impera direitinho Não precisa pôr mais nenhum tipo de sal Porque ele já tem sal Mas ele tem sal Tem alho, cebola, salsa É... Feito com polpa de cebola e alho, tá? É bom? Esse temperinho aí, gente Facilita pra caramba, né? Às vezes você não tem alho pronto pra... É que eu gosto de temperar o meu bife com alho Mas às vezes você não tem alho... Não quer amassar alho, né? Você quer pôr só um pouquinho desse tempero Nem precisa de alho, viu, gente? Mas é porque eu gosto de alho Eu adoro alho Principalmente, assim, em bife Essas coisas, tá? Ontem, gente Eu fiz peixe Ontem à noite Né? Deixa eu pegar uma colher aqui Ontem à noite eu fiz peixe, né? Só que tem umas crianças Olha os bifão Bifão, nossa Só que tem umas crianças aqui Sabe, gente? Que não come peixe de jeito nenhum Então Eu tive que ir hoje no açúcar Como sempre eu faço na sexta-feira Né, filho? Eu estou gravando Você está vendo Então eu tive que ir hoje No mercado, né? Toda sexta-feira Comprar E falar oi para as meninas Aqui, ó Fala oi! Gente, esse menino está com vergonha Esse menino não é vergonhoso desse jeito Então eu vou fritar E daqui a pouco eu mostro Ah, e ó Eu tempero assim, viu, gente? Meu bife é assim, ó Eu gosto de pôr aquele temperinho Ana Maria Que é o temperinho que eu compro na feira Amanhã eu vou na feira e vou comprar Se Deus quiser, claro E se Deus permitir Então Eu vou comprar o Ana Maria Eu gosto de pôr o Ana Maria Mas como acabou, né? Não tem Então você coloca O que tem na sua casa Né? Se vira com o que tem Vou fritar e já eu mostro Meninas Ainda estou fritando o bife E vou temperar aqui Essa saladinha assim Tipo vinagrete, sabe? Para comer É, vou pôr o azeite, sabe? Esse azeite aqui, ó Esse azeite é uma delícia, gente É o tradição Pôr esse azeitinho aqui, né? Um pouquinho E eu Eu só gosto, gente De vinagre de limão Ó Só gosto desse vinagre de limão aqui, ó Não gosto de nenhum outro tipo de vinagre, sabia? Não sei, sei lá Sabe quando você pega uma mania Que você não Não desgruda? Então eu só gosto assim, gente Só vinagre de limão Para fazer salada Para fazer tudo Ontem mesmo, né? Ontem mesmo eu não tinha limão Porque eu não tinha ido na feira, né? Então eu não tinha limão, né, gente? Ó, nem vou pôr muito sal nesse negócio Sal demais faz mal Eu não tinha Eu não tinha Limão, gente Ó a minha saladinha Minha saladinha Tipo vinagrete Só faltou é Salsa, né? Essas coisas Mas tá bom Tá ótimo Então Eu fui abrir o portão Para o meu linduxo Chegou agora Aqui o meu lindo chão Meu lindo chão Chegou agora Gente Então a mamãe foi abrir o portão Então por isso que eu parei aqui um pouquinho Viu, gente? E ó Vou mostrar para vocês a minha comidinha simples Mas feita com muito carinho Muito amor Meu filho Meu marido E assim que eu Eu vivo a minha vida Assim Simples Mas tudo feito com muito carinho Muito amor Então, gente É Minha comida é essa aqui É saladinha Tipo Vinagrete Feijãozinho, né? Feijão Arroz Bife Aqui tá meu arroz Que eu fiz na panela de arroz Ó Ó, gente Panela de arroz é ótima Maravilhosa Quem não tiver Compre Porque, ó Facilita muito as nossas vidas Aqui tem feijão Que foi Tem só um pouquinho de feijão E aqui foi onde eu fritei o bife Então eu vou almoçar Tá? Daqui a pouco eu volto Pra mostrar mais um pouquinho Tá bom, gente? Eu vou almoçar agora Gente Já almocei Já enchi a minha pança Já dei almoço com meus filhos Graças a Deus Agora eu vou lavar a louça E vou terminar de organizar a casa, né? Estender a roupa no varal, né, filho? Estender a roupa no varal E pegar algumas Que eu coloquei no varal Que já tão secas Eu troquei de roupa Porque, né? A gente vai Aquela brusa branca lá Pra lavar a louça Não dá certo, não Então Agora que eu terminei de almoçar Eu vou organizar a cozinha, tá, gente? Vou gravar um pouquinho Lavando a louça Você sabia que teve um vídeo meu aí? Que a... Eu não sei quem foi, gente Faz um tempinho já A moça comentou assim pra mim Assim Ai Eu queria ver mais você lavando louça Você lavou louça tão pouquinho Lava mais louça Então eu vou lavar a louça Em homenagem a ela, tá bom, gente? Hoje eu vou filmar lavando louça Em homenagem a essa amiga aí Me perdoe que eu não lembro o nome dela Mas eu lembro do comentário que ela fez Então, gente, eu vou lavar a louça pra ela, tá bom? Pra todas, né? Todas que gostam Mas como ela tinha comentado, né? Eu tô falando que eu tô lembrando E ela comentou isso, tá bom, gente? Então eu vou lavar a louça Eu tô falando que eu tô lembrando Então, gente, já Já peguei essas roupas, né? Peguei essas daqui agora Do varal, gente, olha como já tá o varal Olha só O varal Como tá Ainda tem mais aqui, ó Ó Vocês tão vendo? A situação Então, eu já peguei Já vou pular no meu quarto Pra depois dobrar Já estendi, né? Também Lavei os forros de cama E agora Eu vou passar um paninho no chão E agora eu vou passar um paninho no chão E agora eu vou passar um paninho no chão Gente, vou pegar uma bananinha aqui pro meu menininho Que ele tá danado comendo banana Né, neném? A banana aqui tá difícil de sair Tá tão boa Tá boa? Abre aí Então, eu vou mostrar aqui pra vocês Que eu já terminei tudo Enquanto ele descaça com a banana Já limpei aqui a cozinha, ó Só tem isso aqui Que eu vou ter que lavar daqui a pouco Essas coisinhas aqui na pia A louça eu deixei escorrer Limpei aqui a bancada da panela de arroz Lavei a cafeteira Limpei o lado de cá também, ó Como tá brilhando aqui, né, gente? Isso aqui é o vejo, hein? O vejo é ótimo Limpei a geladeira por fora Aqui é minhas receitas, viu, gente? Dos remédios da asma Aí aqui no banheiro Também organizei, ó Limpei O chão tá limpinho, ó, gente A pia A pia tá limpa Eu só limpei só com esse Com esse vinho aqui, ó Só com o vinho Limpei com o vinho Arrumei as toalhas, né? Aí aqui Aqui também eu organizei Mais ou menos Você vai ter que tirar o pozinho Aqui das coisas Aqui tá Esse linduchão dormindo O linduchão dormiu, gente Acorda cedo, ó Aí eu não sei por que Que eles puxam essa cortina Aqui O linduchão Tá dormindo O outro linduchinho Tá comendo banana Assistindo Bob Esponja Aqui tá limpo, gente O rodo tá ali Que eu ainda vou terminar lá fora Aí aqui no meu quarto Tá organizado já Eu troquei os lençóis Lavei lá Ó, tá tudo lá no varal Lavei Isso aqui é um tapete Viu, gente? Isso aqui não é uma toalha não Viu? É um tapetinho Que eu comprei o jogo de toalha E veio o tapetinho Coloca aqui no meu quarto Aí eu limpei, né? Passei pano no chão Aí tem que tirar o pó ali Tirar o pó da televisão Aí aqui vem Pro quarto das crianças Também eu troquei os lençóis Aí Dei uma organizadinha ali Mas isso aqui é coisa do meu filho Quando ele tiver um Um tempinho Pelo menos o quartinho deles aqui Ele arruma Aí aqui tá tudo O chão também tá limpo E foi Hoje foi a sexta Foi assim É um pouco cansativa, né? Tá tudo limpinho, né? Não, gente? Vida de dona de casa é assim mesmo A gente não para Estou voltando aqui Só para me despedir de vocês Espero muito que vocês tenham gostado Avaliem o vídeo aí pra mim Por favor Obrigada a todos E a todos que estão chegando no meu canal Muito obrigada Espero que vocês gostem Do meu vlog São vlogs simples Família simples E... Eu tô vendo O meu chão Jogando um negócio E, gente Espero muito que vocês tenham gostado De passar aqui comigo É... Fico cansada Fico cansada E até o próximo vídeo Se Deus quiser Obrigada a todos Se inscreveram no meu canal Todos que estão chegando Sejam muito felizes Muito obrigada Muito mesmo Coração Um beijo a todos Com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau